Distrave seu joelho estendendo bem o seu quadríceps, fazendo com que a articulação se encaixe bem e fique alinhada, coxa e perna. Esse é uma variação de um exercício bem simples, com elástico você puxa, fazendo tensão, puxando a ponta do pé para baixo, deixando a perna bem estendida. Aqui é para ativação distal de quadríceps, foco em fazer com que o músculo todo participe do movimento final do joelho. E esse aqui é um exercício extremamente eficiente, em que você trabalha o apoio nas duas mãos e estende ao máximo contra a resistência desse elástico. É só fazer e vim me contar.